Nossa, total. Pô, pior que a Angelina Jolie, né? Pô, a Angelina Jolie e o Brad Pitt, mano. E o Brad Pitt. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não é por nada, não. Eu deixaria poucos homens me arrebentar o cu. Tá, mas assim, ó. Cês não acham que o ser humano perde muita graça quando tu pensa que ele pode tá com cheirão de peido? Tipo, sabe? Como assim? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Eu acho que aumenta a graça, mano. Não, não. Faz o seguinte, ó. Solta o peidão agora e tenta se manter ereto cheirando ele. Ah, mas dá. Dá, dá. Na hora do nós, irmão. Gustavo Sketch já mandou o papo. Tem vez, cara, que se eu sentir um peido no ar? Uma fragrância de peido? Aquela bebida desceu como merda. Mano, olha a cor do negócio. É peido. Caralho, ele sentindo o cheiro. Bebeu peido. Tô com peido na mente. Ela peidou no copo. É o link dela, hein? Eita.